Fala família, mais um Sepulveda Responde Esse vídeo aqui é muito importante pra você que quer comprar uma motocicleta usada ou zero quilômetro Então siga essas dicas Mas antes, quero convidá-los a participar das rifas do canal aqui em cima www.chicosepulveda.com.br Eu tenho várias motos em rifa Além de um kit motociclista com capacete, luva, jaqueta e calça com proteções Acesse lá, participe das rifas do canal Me segue lá no Instagram também E seja membro Se você gosta do meu conteúdo Quer participar de um grupo de membros Com conteúdo específico, exclusivo pros membros E lives a cada 15 dias Clica aqui nesse botão, seja membro Além disso, você vai estar me ajudando bastante Pra continuar fazendo conteúdo aqui do canal Beleza? Uma pergunta muito importante que é do Ronaldo Xavier E galera, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção Nessa minha resposta aqui Porque é uma coisa que eu falo muito constante Quando vocês me perguntam sobre motos usadas Essa pergunta do Ronaldo é muito específica Mas eu vou alavancar algumas outras Algumas outras respostas De outros inscritos em outros vídeos Mas que tem a ver muito com essa dúvida do Ronaldo Chico, boa noite, tudo bom? Sou inscrito do seu canal E já enviei duas perguntas em relação A mudança que estou pensando em fazer Tem uma YBR Factor 125 2008 2009 Comprada zero quilômetro Antes dela tive adquiridas zero quilômetro Uma Titan 125 2002 E uma Titan 125 2004 Como pode ver, não tenho experiência em compra de moto usada E queria muito a sua ajuda Já estou namorando uma Phaser 2017 Com 15 mil quilômetros Mas me sinto inseguro em fechar o negócio Quais as dicas você pode me dar Comentando os passos A serem seguidos na sequência correta Essa consulta de veículos em sites tipo Check Car Check Car e afins São realmente válidas? Abaixo coloco um print da moto Que quero ver Ainda não fui ao local Uma pulga atrás da orelha apareceu Porque no anúncio Diz Quase único dono Quase único dono É ótimo isso Então perguntei Quantos donos de fato ela teve? Ele me disse O proprietário E o proprietário do anúncio Ele disse que comprou ela de um único dono Diz que a moto está em nome dele E recibo em branco tudo certinho Em tempos de falsificação de documentos Chassis E tantos golpes que vemos por aí Vai saber, né? Diz o Ronaldo Outra coisa que me deixou inculcado Foi que olhei o perfil dele na OLX Onde está o anúncio E ele tem também uma Twister 250 Uma Crosser 150ED E um Honda Civic Então me parece Que é mais um comerciante de veículos Do que um particular vendendo uma moto O que você acha? Quais as dicas? Desde já, obrigado Bom, ele me mandou os prints aqui Que claro, não vou publicar Ronaldo, vamos lá Primeira coisa Eu vou responder mais objetivamente A você aqui As tuas dúvidas Esses sites Que levantam Que a gente chama de capivara, né? Levanta a capivara dos veículos Eles são muito importantes Valem a pena Eu não vou citar aqui sites Mas basta vocês procurarem no Google Existem alguns sites Que fazem um levantamento Com um valor muito pequeno Que você paga Então você coloca lá Os dados da moto Seja a Renavan Ou placa O que quer que seja Ele faz um levantamento completo De quantos donos teve Se ela está regular Se tem algum BO Então vale a pena sim Pagar antes de comprar A motocicleta Esse levantamento Da capivara Que é como vulgarmente É chamado Esse levantamento completo Dos registros Da motocicleta Do tempo Desde a moto Ter saído da fábrica O primeiro dono Da concessionária Ter tido o primeiro dono Até o momento atual Então é muito importante Para que você saiba Se ela é uma moto Foi roubada Ou se teve Alguma adulteração No chassi Enfim Ou se é moto de leilão Tem que prestar Muita atenção nisso também Porque tem alguns BOs Então vale muito a pena Pagar o serviço Desses sites Que prestam aí Esse serviço Muito interessante De levantamento Dos registros Desse veículo E do histórico Do veículo Então vale a pena sim Pagar O valor não é muito alto Existem vários sites Que fazem isso Vamos lá Outra coisa Você fala aqui Do LX Muito cuidado Quando você fizer Compra no LX O LX É um ambiente Cheio de golpistas Eu não estou falando Que o LX Não é legal Porque eu já vendi Muita coisa E vendo muita coisa No LX É uma plataforma Muito boa Para você vender Veículo Mas também É uma selva É muito perigoso O LX Tem um golpe No LX Que é o seguinte Que eu Já fizeram isso comigo Eu fiquei até De fazer um vídeo Tentando orientar vocês A tomarem cuidado Então vou aproveitar Logo esse momento Aqui para falar Você coloca um anúncio No LX E aí vem um golpista E liga para você Se identificando Pode ser homem Ou mulher Se identifica Como funcionário Colaborador Da OLX E diz que Ele está Ou ele Ou ela Está fazendo Uma checagem De segurança Pelo OLX E pede que você Passe alguns dados E aí ele fala o seguinte Ele ou ela Nós vamos agora Enviar um SMS Para o seu número E aí o engraçado É que eles falam O teu nome Você é fulano de tal Que tem um anúncio tal E mora em tal lugar Porque são todos os dados Que você coloca lá no anúncio Que é seu nome Qual é o veículo A sua cidade Então se você colocar Até o WhatsApp Eles repetem Enfim E eles pegam O WhatsApp É o número Enfim E mandam essa mensagem Para você E aí diz assim Eu vou te mandar Agora um SMS E você vai me dizer Qual é o número De SMS E aí é o seguinte Galera Não respondam Nada Não respondam Desliguem O OLX Não liga Para ninguém Isso é golpe O OLX Não liga Para ninguém Desliga Se se identificar Como OLX Funcionário do OLX É golpe Desligue Você não está perdendo nada Então O que eles fazem Quando você diz o código Eles têm acesso Ao seu WhatsApp E aí eles fazem o seguinte Agora Você vai dizer O código Que está aparecendo Em tal lugar E aí Quando você faz isso Eles tomam conta Do seu celular Do seu WhatsApp E aí você está ferrado Então Não façam isso Outra coisa Se vocês têm o WhatsApp Ou qualquer outro sistema Aqui Coloca No WhatsApp Tem uma função De você colocar Checagem de dois níveis Você vai ter duas senhas Você vai ter uma senha Então de tempos em tempos O WhatsApp Pede a senha Enfim Eu não vou entrar em detalhes Disso Mas o WhatsApp Ele tem uma função De dupla checagem O Google Também tem essa função De dupla checagem Vai lá Nas funções De segurança do Google E recomendo Coloca isso De tempos em tempos O Google vai pedir A confirmação Dessa senha É chato? É Mas é necessário Porque evita Desses golpistas Invadirem Seus celulares Seus dados bancários Tudo que você tiver No celular Esses caras roubam Inclusive dinheiro Se você tiver Tudo automático Aqui para acessar Conta bancária Esses caras entram Fazem transferência Do teu dinheiro Você está lascado Então Quem ligar Dizendo que é do Mercado Livre Do OLX Ou qualquer outra Plataforma Desligue Nem fala nada Desliga E se ficar ligando O número toda hora Bloqueia Beleza? Bom OLX é uma selva É um lugar perigoso Você tem que saber Navegar aquilo ali Porque é um lugar De muitos golpistas Mas também é um lugar De muita gente séria Que trabalha E vende o veículo Nesse caso Eu não posso te dizer Porque o cara Pode ser Uma pessoa física Que tem muitos veículos E quer vender Eu mesmo tenho Um monte de veículos E às vezes Eu boto tudo de vez Para vender Então não quer dizer Que o cara Seja um comerciante De veículos Ele pode ser Um particular Que quer vender Os carros dele E está simplesmente Botando lá Para ver se Colou na parede Se o barro Cola na parede E se colar Vendeu Ou pode ser Ligaram para mim Eu estava vendendo Uma moto E aí o cara Disse assim Eu quero a moto Agora Porque eu vou Comprar na tua mão E faz o seguinte O cara Era um Trolador desse aí E ele disse Faz o seguinte Tira o teu anúncio Eu compro a moto Agora Só que eu só vou Poder ver a moto Era sexta-feira Só vou poder ver a moto Na segunda-feira Porque eu vou viajar Inventou um monte de desculpa Eu falei o seguinte Para ele Faz o seguinte Eu tiro o anúncio Se você depositar 500 reais Agora na minha conta Você faz isso Aí ele caiu fora Então é assim Que você faz Com pilantra Com golpista E claro Não cair na conversa Do cara O cara veio no WhatsApp Pedindo para eu tirar O meu anúncio Porque ele sabe Que se eu tiro o meu anúncio Eu estou lascado Que eu vou ter que pagar Outro anúncio Então tem muita gente Que faz também Para trolar Para te sacanear Então tem muito Muito golpe no OLX Tem muito golpe No Mercado Livre Fica atento Mas tem muita Promoção legal Tem muita moto legal Então nesse caso Você tem que ir lá E ver a moto Ok? Você está interessado Na moto? Vai lá E ver a moto Ok, Ronaldo? Eu não vou te dar Um passo a passo Do que você tem que fazer Mas eu vou tentar Te dar agora Uma resposta Fora agora Essa questão da Pfizer Depois eu vou entrar Em detalhes Mas é o seguinte Ronaldo E para qualquer outro Inscrito que está Assistindo esse canal Ou você caiu de paraquedas Aqui e simplesmente Viu o título E está acompanhando Esse vídeo Sugiro até que você Se inscreva aqui No meu canal E tem muitos vídeos Orientando Muitos vídeos Orientando A compra certa E a forma correta De comprar Primeira coisa Que você tem que fazer Antes de comprar a moto Fechar o negócio Leva a moto Para o teu mecânico De confiança Combina com o proprietário Para você levar a moto Para que ele leve a moto A oficina mecânica Que você tem Um mecânico de confiança Se o cara não pode levar Aí você vai ter que Olhar a mão do teu mecânico Gastar uma grana Até porque é hora De trabalho dele E leva o teu mecânico De confiança Até o local Onde está a motocicleta E aí você vai pedir Ao seu mecânico De confiança Para fazer uma avaliação Dessa motocicleta Porque é importante E é necessário Porque quem vai dizer Se a motocicleta está boa É o teu mecânico Tá Você pode olhar a moto Ela pode estar linda Ela pode estar nova Ela pode ter mil quilômetros rodados Mas Sempre Leve o teu mecânico De confiança Para fazer avaliação Independente Se o cara É teu amigo Leve o mecânico O cara que está vendendo a moto Se você é o amigo Leve o mecânico De confiança Porque pode ter algum problema Que teu amigo não sabe Então Não é nem maldade Até a pessoa Que está vendendo a moto Pode não ter maldade nenhuma Ele está vendendo a moto Mas ele não sabe Ele desconhece Mecanicamente Um problema Que pode estar ocorrendo Na motocicleta Que ele está vendendo E isso tem de monte Galera Isso acontece constantemente Tá Então o mecânico É que vai avaliar O que vai ter que ser trocado Se existe algum problema Se tem alguma coisa Que pode dar problema Então você já vai ter Uma noção Se vale a pena Comprar motocicleta E até mesmo Renegociar valores Porque por exemplo Você quer muito aquela moto Mas ela está com pneus Já Prestes a serem trocados Pneus Pneus já Careca Algumas peças De acabamento Arranhadas E vai ter que trocar Então você Ao invés de pagar Um valor X Você pode pagar Um valor menos X E aí você renegocia Na hora Porque o teu mecânico Vai falar Olha Pastilha de freio Vai ter que ser trocada Pneus Os dois Vão ter que ser trocados Essas peças De acabamento Serão trocadas Aí você vai gastar Então uns 4 a 5 mil reais Pô Então você já vai falar Com o cabra Com o cara Que está vendendo Ó bicho Você vai ter que baixar Esse valor Porque eu vou ter esse gasto Então tudo isso É importante Na avaliação Do mecânico Repito Se o proprietário Não pode levar A motocicleta Na oficina Você leva O teu mecânico No local Que o O vendedor Está vendendo a moto Tá Uma coisa ou outra Tá Mas é muito importante É de suma importância Que você Leve o mecânico Ou leve a moto Ao mecânico De confiança Para uma avaliação Nunca Nunca Compre uma moto Usada Sem a avaliação De um mecânico Ok Essa é a regra Principal De uma compra De motocicleta Usada Principalmente Se a motocicleta For de 4 cilindros Tá Moto de 4 cilindros É aquela Problemática Do cara Que gosta de cortar giro Nem todo cabra Faz isso Eu mesmo sempre tive moto 4 cilindros E nunca cortei giro Nunca Cortei giro Aliás Eu nunca cortei giro De moto Nenhuma Minha Quem gosta De fazer Problema De quem gosta Mas eu Tenho pena Das minhas motos E eu Gosto de vendê-las Confiando Que quem vai comprar Não vai ter dor de cabeça Então Muito Mas muito cuidado Quando você comprar Motos de 4 cilindros Tá É isso Eu acho que Essa é a dica primordial Se você não tem Ah Não tem o mecânico De confiança Não tem a oficina De confiança Não compra a moto Usada Tá Assim como o Ronaldo Tá falando aqui Que ele não tem experiência Nenhuma com a moto Usada Ronaldo Se você não tem Mecânico de confiança Não compra a moto Usada Continua comprando Moto Zero Como você sempre fez Em relação a essa Phaser 2017 Ronaldo Eu gosto muito Dessa moto É uma moto Que tá com a quilometragem Boa 15 mil quilômetros A Phaser 2017 Eu acho Que deve ser Aquele modelo antigo Aquele modelo Antes da Do facelift Completo Acredito Inclusive Eu fiz um Test ride Numa 2017 Que tá aqui Do meu querido Mateuzinho E a moto É excepcional Gosto dessa moto É uma moto equilibrada É uma moto Confortável Inclusive Eu prefiro Essa versão Do que a versão Atual Da Phaser Então Se ela tiver Em excelente Estado de conservação Tiver com a manutenção Em dia Tiver O proprietário Fez as manutenções Preventivas O que é manutenção Preventiva? É aquela manutenção Que você Faz antes De dar a BO Ou seja Troca o óleo No período certo Seja de 3 em 3 mil Quilômetros Troca a pastilha De freio Antes de chegar Até o final E começar A deteriorar O disco de freio Troca os fluidos De freio No período certo Faz todo o reaperto E lubrificação Da motocicleta Antes que dê Algum problema Nos rolamentos Nas buchas O que quer que seja Tudo tem que ser feito Antes de apresentar Um problema As peças também Devem ser trocadas Peças de reposição De curto prazo Devem ser trocadas No período correto Isso é manutenção Preventiva A manutenção preventiva Aumenta a longevidade Da motocicleta Deixa a moto Mais saudável Manutenção Corretiva É aquela manutenção Do BO Deu problema Troca e conserta Isso é uma bola de neve Quem só faz Manutenção corretiva Sempre tem um problema Atrás do outro Porque um problema Gera outro Então motos Que tem só Manutenção corretiva Vai dar problema Mais na frente É uma bomba Então Ronaldo Leva essa Phase 2017 Para o teu mecânico De confiança Ele é que vai te dizer Compra ou não compra Se você não tem Mecânico de confiança Esquece Cara Compra a moto zero Tá certo? Pessoal Deixo aqui a opinião De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Em relação A compra segura A todos esses passos Que eu dei Claro que eu não Dei uma ordem Cronológica Talvez eu não Tinha dado uma ordem Em passo a passo Mas Deu para ter Uma ideia legal Da forma correta De comprar Uma motocicleta usada Ok? Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Seja membro Se você já é meu inscrito De longa data Poxa Seja membro Me ajuda aí Clica nesse botão Participe das infas No canal aqui em cima ChicoCepulveda.com.br E me segue lá No Instagram Promoção Todos os dias Dos meus patrocinadores Arroba ChicoCepulveda Beijão Valeu